Obrigado, é um prazer imenso estar aqui fazendo essa festa linda, né Camargo? Primeira vez, né? Primeira vez aqui, a gente tá muito feliz e trabalho, se Deus quiser, e a pandemia, né? A gente não sabe o que tá virando isso aí, que cada hora aparece uma variante, depois do carnaval que a gente vai ver o que vai acontecer com o Brasil, porque a gente tem o termômetro do carnaval, se acontecer o carnaval, vai tocar pra frente. Se acontecer o carnaval e ele estravar, aí a gente tá perdido do nosso lado, né? A gente vai esperar esse tempo aí, o que vai acontecer em relação a isso, pra gente tá fazendo um projeto novo, lançando um DVD, um EP com 10 músicas aí. Tem muita coisa boa pra 2022 aí. O último EP de vocês foi em homenagem a Zezé de Camargo e Luciano Camargo. Isso, na verdade foi um DVD que nós gravamos em Goiânia, lá no Del Praia, já tem dois anos e meio. Foi o Cleiton Camargo, canta um Zezé de Camargo e Luciano. Quem ainda não teve o prazer de assistir, só ir lá nas redes sociais, baixar no YouTube, baixa lá que tá totalmente de graça. Você pode falar disso, tá tudo lá. Tem tudo lá, corre lá e ó, muito bonito. E o que a população de Alto Garças pode esperar desse show de hoje? Cara, a gente tem um repertório eclético demais. De pagode ao rock. E sertanejo, é claro. Sembramos uns clássicos maravilhosos, sucesso da gente, sucesso de outros artistas, Gustavo Lima, Jorge Matheus. Nossa repertório é bem eclente, a galera vai curtir bastante. E claro, esperamos vocês outras vezes aqui no nosso município, pra comemorar mais uma aniversário. Com fé em Deus, Deus abençoa, a gente possa voltar mais vezes aqui. Primeira de várias, com certeza. Música 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 Música